Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, mas estou morrendo de saudade de vocês. Cada dia que passa, dá mais saudade, saudade só um minuto. Espero que logo possamos nos abraçar e encher de beijinho, matar essa saudade. Olha só, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Nossa aula vai ser bem fofinha, bem bonitinha, porque eu tenho certeza que o animalzinho que eu vou mostrar para vocês, vocês gostam. Vamos saber qual que é? É um gatinho. Isso mesmo, vamos hoje aprender sobre a história do gato xadrez. Para isso, vamos confeccionar um depois da nossa historinha. Vamos precisar de alguns materiais. Anota aí e pede para a mamãe achar para você. Vamos lá, é uma folha de papel branca. Uma régua, uma canetinha preta ou permanente. Eu vou usar uma canetinha permanente naquelas pontinhas bem grossas. Se você tiver em casa, pode ser dessa. E uma tesoura. Lembre-se que você não pode manusear tesoura. Pede para um adulto. Combinado? Vamos lá então para a nossa história? Era uma vez um gato azul. Tomou um susto. Fugiu para o sul. O que será que assusta um gato? Será um cachorro? Será um cachorro ou será um rato? Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta para o espelho. Por que será? Já sei. É um gato angorá. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. O que será? O que será que ele comeu? É um farelo. Era uma vez um gato verde. E de tanta preguiça, só queria deitar na rede. Balançava, balançava e batia na parede. 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 Morançava, balançava e batia na parede. Era uma vez um gato marrom, cheio de charme, cheio de manha, olhou para uma gata e fez... Era uma vez uma gata rosa Comeu uma sardinha deliciosa Ai, que gata charmosa Era uma vez um gato branco Que exibido Subia num barranco E lá de cima gritava em francês Sou um gato siamês Miau, miau Era uma vez um gato xadrez Caiu da janela Só uma vez Era uma vez um gato azul Tomou um susto Fugiu pro sul Era uma vez um gato vermelho Entrou no banheiro Fez careta pro espelho Era uma vez um gato verde De tanta preguiça Deitava na rede Era uma vez uma gata rosa Que comeu uma sardinha deliciosa Era uma vez um gato marrom Olhou pra gatinha Olhou pra gatinha E fez Era uma vez um gato xadrez Quem gostou dessa história Que conte outra vez Era uma vez um gato xadrez Era uma vez um gato xadrez Caiu da janela E foi só uma vez Era uma vez um gato azul Levou um susto E fugiu pro sul Era uma vez um gato vermelho Entrou no banheiro E fez careta no espelho Era uma vez um gato amarelo Esqueceu de comer E ficou meio magrelo Era uma vez um gato verde Ele era preguiçoso E foi deitar na rede Era uma vez um gato colorido Brincava com os amigos E era muito divertido Era uma vez um gato laranja Ficou doente e só queria canja Era uma vez um gato marrom Olhou pra gata E fez ron ron Era uma vez um gato rosa Comeu uma sardinha Hum, deliciosa Era uma vez um gato preto Era teimoso E brincou com um espeto Era uma vez um gato branco Era tão sapeca Que pulou do barranco Era uma vez um gato xadrez Quem gostou dessa história Que conte outra vez Agora vou convidar você Para fazermos o gato xadrez Lembra o material que eu falei no início do vídeo? Vamos pegar ele agora Para começarmos Estou aqui com a minha folha branca Uma canetinha preta A régua E a tesoura O primeiro passo é Pegar a sua folha Dobrar ela Formando um triângulo Olha lá Se não conseguir Pede ajuda pra mamãe Vai formar um triângulo Notem que vai sobrar um pedacinho aqui Esse pedacinho Nós vamos dobrar e recortá-lo Olha só Dobrar O pedacinho que sobrou Do nosso triângulo Vamos recortar Lembre-se Que você ainda não pode manusear a tesoura É de para um adulto recortar pra você Olha só Recortei o pedacinho que sobrou Eu vou ter um quadrado Olha lá Deu um quadrado Vamos fazer novamente o triângulo O triângulo que vai formar a carinha do nosso gatinho Agora você vai pegar nessa posição aqui E vai dobrar Uma pontinha de trás Para cima Olha lá Vai ficar assim Olha lá Dobrou De baixo De baixo Para cima Vai fazer a mesma coisa com esse lado aqui De baixo Para cima Olha lá As duas pontinhas dobradas Uma Duas Olha só Ficou assim Ficou assim Na frente Agora para fazer o rostinho dele Devemos dobrar essa parte Para trás Olha só Ficou assim Ficou assim Dobrei aquela parte Que sobrou do triângulo Para trás Caso se você quiser colar Para não ficar assim Abrindo Também pode Olha só Como ficou o nosso gatinho Como ele é O gato xadrez Nós vamos precisar Da régua E da peretinha Que a Pro pediu para vocês Nós vamos fazer Vários risquinhos Para ficar Aparecendo o meu gato xadrez Olha lá Vários risquinhos Eu estou usando a régua Para ficar bem retinho Meus risquinhos Mas se você não tiver régua Em casa Não tem problema Pode fazer sem Olha só Fiz risquinho de um lado Agora eu vou fazer Para o outro Para poder ficar Um xadrez Se você tiver Canetinha colorida Pode usar também Para colorir o xadrez dele Fica bem bonito Olha só O nosso xadrez Agora O que será que falta No meu gatinho? Falta olhos Nariz Boquinha E o bigodinho dele Vamos fazer então? Olha só Fiz os olhos O nariz A boquinha E os bigodinhos Do teu gatinho Gostaram desse gato? Agora Que você já sabe Fazer o gato Você pode pegar Papéis coloridos Ou então Pintar o papel branco Que você tem em casa Para fazer Vários gatinhos Todas as cores Da história E a história Do gato xadrez Acaba aqui E a nossa aula De hoje Também termina aqui Espero vocês Para a próxima aula Um beijão maternal No